Quando é uma reação alérgica que a criança fica empolada, quando começa a tossir, quando começa a tossir com sintoma respiratório associado, ou então começa o aparecimento de edema no rosto, em qualquer parte do corpo, é levado para o pronto-socorro. Podcast Entrevista Nacional. Acompanhe e curta o nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Edileia Martins e neste episódio do podcast eu conversei com o pediatra especialista em doenças funcionais, o doutor Henrique Gomes, para falar sobre as motivações para alergias alimentares na infância. Em nosso bate-papo, o pediatra esclareceu o que é uma alergia alimentar, como ela pode ser desencadeada e o que fazer em casos de reação alérgica. Vamos ouvir. Doutor Henrique, vamos começar já explicando para os nossos ouvintes o que é uma alergia alimentar exatamente. Uma alergia alimentar é uma reação imunológica, inflamatória exacerbada a algum tipo de alimento, normalmente uma proteína, então a proteína é encontrada em diversos alimentos, até mesmo nas frutas. E pode desencadear diversos tipos de reações, tanto as reações rápidas, aquelas anafiláticas, com exemplo mais claro ali, é como um camarão, que você fica ali com um edema, um inchaço ali de lábio, de podendo até levar um quadro mais grave no hospital, como reações rápidas também, que podem acontecer nas primeiras 24 horas, e reações tardias. É o que a gente costuma ver ali nos bebês pequenos, que tem alergia à proteína do leite de vaca, que às vezes acontece um sangramento, uma diarreia. Ah, então assim, ter alergias alimentares é bem comum na primeira infância, é isso, doutor Henrique? Isso, é a idade mais comum, na verdade, de acontecimento da alergia alimentar, né? Então, é naquela criança de zero, ali, até os seis anos de idade, que é justamente onde está ainda o processo de maturação, tanto do sistema imunológico, quanto da barreira intestinal. Então, a faixa etária é mais comum, é bem mais comum na criança do que no adulto. Certo. E algumas crianças podem ser mais sensíveis que outras a alguns tipos de alimentos? Tem também essa sensibilidade, que vai depender de fatores culturais, principalmente geográficos, né? Se a gente for ver no mundo, tem, por exemplo, alergia ao amendoim. O americano, ele tem mais alergia ao amendoim, americano, nos Estados Unidos, do que a população em geral. Aqui a gente tem mais alergia ao leite e alergia à soja. Então, isso vai variar conforme a localização e fatores culturais, o que a pessoa come ali, o que a família come já desde sempre, né? Ah, então tem uma questão aí meio que cultural também, né? Tem também, isso. Olha, que interessante. Eu não tinha ideia dessa questão, de que tinha a ver com o que a gente come, né? É porque o que a gente come, né? O que a gente come depende muito do que a gente, por exemplo, quem mora no mar, quem mora na praia, come um tipo de alimento diferente do que eu como. Ou diferente do que uma pessoa que come produtos industrializados, que tem isso já na cultura da ingesta de produtos industrializados, ele está mais propenso a ter alergia do que aquela criança que mora no interior, que come lá a sua fruta, a sua comida mais natural, do que aquela que está sendo apresentada a alimentos processados, digamos assim. Então, aproveita e fala. Existe uma lista de alimentos mais comumente aí para ser alergênicos? Tem, tem o que a gente chama de Big 8, né? Que é uma sigla americana, mas tem ali, né? Que é o leite de vaca derivados, as carnes vermelhas, o ovo, o soja, os nuts, né? Que são amendoim, oleaginosos, né? Então, o trigo, então tem alguns produtos que acabam sendo mais alérgenos do que outros. É claro que quando a gente pega esses oito grupos, não sobra quase nada, né? Mas é muito difícil também uma pessoa ter múltipla alergia, né? Ter alergia a vários tipos de alimentos, né? A mais comum é ter alergia a algum grupo alimentar específico. Alimentos como banana ou laranja podem causar alergia? Frutas podem causar alergias também. A fruta, apesar de ser fruta, ela tem proteína também na sua composição, né? Porque a alergia, a gente tem alergia à proteína, né? Então, tem que ter uma proteína ali para a gente ter alergia. Então, frutas em geral, laranja, amora, maçã e tal, elas têm proteína também e podem dar reação alérgica. Banana, né? Não é tão incomum, né? Ah! E quando uma criança tem alergia, o que fazer? Então, aí depende da alergia, né? Então, assim, quando é uma reação alérgica que a criança fica empolada, quando começa a tossir, quando começa o sintoma respiratório associado, ou então começa o aparecimento de edema no rosto, em qualquer parte do corpo, é levar para o pronto-socorro. É claro que, às vezes, você está um pouco longe do pronto-socorro. Então, quando você já tem alguém na família que é alérgico, né? Que você está sabidamente alérgico, é bom sempre deixar aquele antialérgico que foi prescrito ali pelo médico pediátrico e já orientou, né? Normalmente, a gente orienta, né? Aquelas famílias que têm uma chance maior para dar alergia de ter aqueles medicamentos ali em caso de necessidade já para administrar enquanto leva o pronto-socorro, que às vezes está distante, né? O pronto-socorro não está tão perto. É. Mas aí é difícil também diferenciar, né, doutor Henrique? Porque quando a gente está vivendo esse momento, é uma loucura, né? Os pais ficam loucos. Como é que a gente deve agir nesse momento, doutor Henrique? Pois é, né? Na verdade, é difícil, né? Diferenciar alguma coisa da outra, ainda mais nesse mundo que a gente vive de tantos acometimentos, de tantas doenças, né? Então, é manter a calma, na verdade, procurar mesmo levar para o hospital. Eu acho que frente a um diagnóstico desse, não dá para ser negligente ao ponto de ficar em casa e tentar se automedicar, né? Ou medicar o filho, né? Levar para o pronto-socorro ali, para o atendimento pediátrico específico, o atendimento médico específico mais próximo também. Não adianta, não, vamos levar para o doutor tal. Não, nessa hora de emergência, você tem que procurar o atendimento mais rápido. Depois, você leva para o seu médico de confiança, que às vezes está um pouco mais longe também. Então, é mais desse caso. É claro que eu estou falando na primeira reação alérgica, né? Quando você não sabe que tem alergia ainda. Porque depois que você já faz acompanhamento, você consegue identificar na sua maior parte quais são os alérgicos, que são os alimentos que você tem potencial alérgico maior, e aí você consegue evitar o consumo daquele alimento, né? Ah, então assim, não dá assim para a gente especificar exatamente ao que você é alérgico, né? Precisa assim ter um acompanhamento para entender exatamente, né? Isso, precisa do acompanhamento dos exames laboratoriais também, que vão mostrar para a gente exatamente qual é aquele alimento que você tem uma maior alergicidade, né? Que você é mais alérgico, né? Certo. E também, assim, a gente muitas vezes não sabe diferenciar alergia de uma intolerância alimentar. Como é que é isso? É importante diferenciar, doutor Henrique? É importante porque os dois têm níveis, por exemplo, níveis de gravidade diferentes, né? Uma intolerância alimentar, a gente tem intolerância ao açúcar, normalmente. Por exemplo, vamos colocar aqui a intolerância à lactose, que é bem comum na pediatria. A lactose é açúcar que tem o leite, né? Enquanto a alergia é alergia à proteína do leite, a caseína, a lactoalbumina, tem algumas proteínas do leite, né? Então, eles são diferentes. Quando você compra um produto sem lactose, você fala, não, eu tenho alergia, eu vou tomar um produto sem lactose. Não, quem tem alergia não pode tomar nenhum leite animal, entendeu? Porque sem lactose é sem o açúcar, mas ele continua com a proteína. Basicamente, a gente diferencia uma da outra porque a intolerância, a lactose no caso, ela tem manifestações exclusivamente gastrointestinais. Então, você vai ter diarreia, vai ter vômito, vai ter flatulência, vai ter cólica, né? Então, enquanto a alergia, não. A alergia tem outras manifestações na pele, né? Com edema, com surgimento de manchas. Pode ter também características da parte do otorrino, né? Você tem a otite média de repetição, né? Você tem outros acometimentos de outros sistemas, não exclusivamente gastrointestinal, né? Que pode manifestar com outros, com outro tipo de evolução, né? Uma tosse, uma bronquite, que pode ser em decorrência de um quadro alérgico, né? Perfeito. Olha, interessante, doutor Henrique. Então, a intolerância é só mesmo uma coisa que talvez não faça bem quando você come, mas a alergia, ela pode ser muito mais fatal. Seria isso? Isso, é. A intolerância, por exemplo, ao leite, né? Que é comum no nosso meio, inclusive na população adulta. Você come lactose em excesso, o seu organismo não é capaz de quebrar aquela lactose toda e o que sobra da lactose é um açúcar, fermenta. Quando fermenta, vai dar gases, vai dar diarreia, vai dar vômito, mal-estar, né? E lactose é isso? É um açúcar que é demais que a gente está comendo, é isso? É, porque se a gente pegar a dieta do brasileiro, basicamente tem leite em quase tudo, né? Do que a gente come. Você acorda de manhã, come um pão, toma um café com leite, eu tomo leite com toddy, passando para o mundo periático, né? E aí come queijo, e aí requeijão, e aí iogurte, isso tudo tem leite, né? E aí vai para a escola à tarde, come às vezes um alimento processado, que a maioria tem leite, né? Os salgadinhos ali de lanchonete. Então acaba tomando leite em excesso e acaba ficando intolerante. Tá certo. E sobre a introdução alimentar, a gente deve evitar ao máximo, né, das crianças alimentos industrializados, né? Principalmente doces e alimentos concorantes, é isso mesmo? Nesse momento é preciso ter um cuidado redobrado para evitar essas alergias? Isso. Na verdade é porque o doce, assim, a gente tem que evitar em crianças menores de um ano, né? Justamente para a gente não desenvolver esse paladar para o doce, porque a criança, o adulto também, ele tem um paladar mais aguçado dos alimentos doces. E o doce, nesse caso, ele substitui a fruta, porque uma criança, depois que você é apresentada ao doce, ele não quer mais comer a fruta. Ele só quer comer aquele doce, aquele docinho lá. E, é claro, aí vai ter outros fatores associados aos doces também, como o aumento de cárie, como a bagunça que faz a flora intestinal, que faz que a gente não indique o doce ali para uma criança pequena, né? Tirando o fato também de aumentar a resistência insulínica para a idade adulta. Então aí vem uma cascata de doenças metabólicas aí associada à introdução do doce. E o corante também, por ser um aditivo alérgiano, né? Bem alérgiano, na verdade. Então, crianças pequenas que ainda estão em processo de maturação gastrointestinal, eles acabam desenvolvendo alergia com mais facilidade do que um adulto, né? Olha, então, assim, nesse caso, né, bem... Deve ter muito cuidado mesmo, né? Porque, assim, ela ainda está naquela fase ainda de descobrir, né, os alimentos. E se você coloca isso já na vida de uma criança, né? Igual as vovós, né? Ah, dá só um docinho, não faz mal, não. É, e é criança, criança pode, né? Criança pode. Na minha época eu dei e não morreu. Mas não necessariamente, beleza, não morreu, graças a Deus, entendeu? Mas tem outros que acabam evoluindo de uma maneira não tão satisfatória e depois não tem muito como a gente voltar atrás. Não tem como voltar a fita e reiniciar, né? E mel também pode ser uma coisa que pode prejudicar? É, mel a gente não pode dar, né? É contraindicado em crianças abaixo de um ano por conta do botulismo, né? Então, até há pouco tempo, saiu na mídia, não vou lembrar agora exatamente em que estado que foi. Uma criança que desenvolveu botulismo por conta do consumo de mel, né? Olha... Então, mel a gente não pode, não pode de jeito nenhum, né? Porque é doce, não. Porque não pode, por conta do botulismo mesmo. Tá. E crianças até 10 anos, até 5 anos, como é que a gente deve agir nesse ponto? No ponto de introdução dos alimentos? Isso. É, na verdade, assim, o que a gente se entende muito hoje, é claro que a medicina é sempre dinâmica, né? O que se entende hoje não é necessariamente a mesma coisa que a gente entendia da década de 80, de 90. É que, assim, a gente tem que evitar ao máximo o consumo de doces e o consumo de sal, né? Justamente para tentar prevenir as principais doenças que acometem ali a vida adulta, né? Que é a hipertensão arterial e resistência insulínica com evolução para diabetes, né? Então, o consumo de alimentos doces e alimentos salgados tem que ser de uso moderado, né? Visto que tanto o doce como o sal, não é só o açúcar refinado nem o sal, né? A gente tem muitas preparações que tem já, que são já doces, né? Que são adocicadas e aí a gente acaba, no final do dia, comendo em excesso esses produtos e levando ao surgimento de doenças relacionadas, né? É, com certeza. Aliás, eu acho que desde a infância, né? Depois que passou essa fase da introdução alimentar, eu acho que desde então até a vida adulta o negócio é comer bem, é comer saudável, né? É balanceado, porque se a gente pegar, ainda agora, para esse lado aí da alimentação, se a gente pegar quando, por exemplo, eu estou com 43 anos, quando eu era mais novo, dificilmente a gente vinha um paciente, vinha uma criança mais gordinha na escola. Hoje em dia não, né? Hoje em dia é o contrário. Antes era todo mundo magrinho e um outro gordinho. Hoje está todo mundo gordinho e um outro magrinho. A gente está se tornando os Estados Unidos do que era antes, né? Os Estados Unidos tem uma população mais sobrepesa do mundo, né? E o Brasil está caminhando para isso, justamente pela introdução de alimentos processados, ultraprocessados, que acabam tendo um grande valor calórico, né? Você acaba ganhando muita caloria e com a tecnologia, tudo, a gente vai fazendo menos exercício físico, o paciente, acho que a criança vai ficando mais gordinha, mais sedentária e aí é uma cascata de evolução, né? Com certeza. E assim, já na primeira exposição ela alimenta, a pessoa já pode ter uma reação alérgica, a criança já pode desencadear reações adversas? Pode desencadear, já na primeira exposição, como pode desencadear, não na primeira, né? Porque às vezes você fala, ah, mas ela sempre comeu isso, né? Nunca teve, mas ela pode, a gente também é adulto, a gente pode desencadear reações alérgicas dos alimentos que a gente já comeu anteriormente também, entendeu? E aí a gente pode desencadear uma reação alérgica e depois passar um tempo e não voltar a ter essa reação, doutor? Pode também, entendeu? Aí depende da alergia, né? Normalmente as alergias IgE mediadas, que a gente chama, que são as alergias de evolução rápida, né? O choque anafilático ou aquele alimento que você come e tem reação no mesmo dia, esses alimentos, normalmente a alergia persiste mais. Nas reações tardias, que é a famosa APLV, né? Que é a alergia à proteína do leite de vaca, que os bebês principalmente têm, né? Principalmente bebê pequeno, abaixo de seis meses, eles podem fazer uma tolerância àquele alimento. A gente chama de tolerância oral, depois que passa um tempo, tem contato, passa um tempo, desenvolve a tolerância e aí ele consegue consumir com mais facilidade. Normalmente, e tá curado, entre aspas, ali da alergia. Ah, Fê Maria. Tá certo então, doutor. Olha, a gente fica até pensando que... Pode ser fatal uma alergia alimentar? Pode, né? Dependendo, se fizer um choque anafilático e você não tiver um socorro médico, pode ser fatal, né? Porque faz edema de glóte, né? E aí você não consegue respirar. E alimento? Ou em qualquer faixa etária, né? É verdade. E pode ter uma cura à alergia alimentar? Então, na verdade, a cura se dá com o tempo. Não tem um tratamento específico, né? Porque já tô com alergia, você vai tomar ali um antelégico, um corticórdio, se for o caso, uma adrenalina, dependendo aí do caso também, ela vai te curar, ela vai te curar naquele momento, né? Ela vai te tirar da crise naquele momento. Não é um tratamento como a gente toma antibiótico pra cuidar de uma infecção de garganta, por exemplo. Então, uma vez que você tem alergia, você tem alergia. Você pode ser que você melhore com o tempo dessa alergia, né? Às vezes você consegue tirar os alérgenos, né? Ter uma vida mais saudável, deixar o seu intestino ali em eubiose, né? Quer dizer, não em eubiose, você cuidar mais da sua saúde intestinal, né? Que a gente sabe que o intestino aqui é a grande porta de entrada pra vírus e bactérias, né? Então, isso daí acaba precipitando o crise também. Então, assim, você cuidando mais da sua saúde, tirando esses alérgenos, com o tempo, a tendência é que você melhore. Mas tem pessoas que mantêm a alergia do nascimento até a fase adulta e não melhoram, né? E não tem um remédio que eu... Não, toma esse remédio que você vai melhorar. Não tem, né? Tanto na alergia quanto na intolerância. A intolerância é a mesma coisa. Só que na intolerância, você não precisa tirar o alimento por completo. Você consegue consumir até determinada quantidade daquele alimento. Você não consegue consumir muito, né? E então, assim, a questão do tratamento é você estar de olho exatamente no que que é, né? E lidar com esse dia a dia pra evitar esses alimentos, é isso? Isso, isso mesmo. E assim, o diagnóstico correto é importante pra direcionar um tratamento, seria isso, né? Isso, pra direcionar um tratamento, isso. E aí? E aí, assim, aí, é claro, no caso das crianças ali no pediatra ou gasto pediatra, né? Que vai ter o alergista pediátrico também, vai ter essa evidência melhor, né? Você estabelece o diagnóstico e aí você consegue orientar os pais e responsáveis do que necessariamente que tem que evitar. Porque às vezes se evita muito, às vezes se evita pouco, né? Então, às vezes o pessoal toma muito cuidado e tira muita coisa também da dieta, o que vai ser prejudicial pro crescimento daquela criança. Como às vezes tem uns que são mais relaxos e tira um pouco e às vezes acaba que a criança acaba indo várias vezes ao pronto-socorro. Então não adianta aí se automedicar com relação a uma reação alérgica, por exemplo? Não, não. Aconselho não, melhor não. Melhor ir pro hospital e procurar um atendimento médico especializado. Perfeito, então, doutor Henrique. Quer falar mais alguma coisa aqui? Deixar alguma mensagem pros nossos ouvintes sobre essa questão? Então, eu acho que hoje em dia a alimentação tem se tornado um assunto cada dia mais frequente, né? Assim, a gente tem conversado bastante. E justamente, por o que eu falei agora, né? Cada dia mais a gente sabe que o intestino, antes a gente tava, não, o intestino tá ali pra comer, absorver os alimentos, mas hoje em dia a gente sabe que ela é porta de entrada pra tudo. Então, se tu tiver uma alimentação saudável, bem regular, né? Evitar o excesso de alguns alimentos, né? Você consegue ter uma vida saudável, adoecendo menos e ficando cada dia mais saudável. O que, deixar só um alerta, porque a gente passou por uma época, né? Justamente de muitas infecções agora nessa período, entre aspas, pós-pandemia, porque a pandemia ainda não chegou ao fim, mas essa lacuna que a gente tá tendo da pandemia, as crianças adoeceram bastante nesses últimos meses. E aí é frequente o uso do antibiótico de forma indiscriminada e de corticoide também. E esses medicamentos, eles acabam destruindo a barreira intestinal e deixando o corpo mais propenso a outras doenças, inclusive as alergias alimentares. Então, eu acho que é cuidar da saúde, não só com alimentação saudável, mas com uso racional, né? De alguns medicamentos, principalmente o corticoide e os antibióticos. Tentar evitar ao máximo esses medicamentos, né, doutor Henrique? Perfeito, então. Muito obrigada, doutor Henrique. Até uma próxima oportunidade. Valeu. Ok, então, tchau. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.